Hoje nós vamos desafiar os caras que estão no meu clã sem eles saberem Vamos jogar o desafio duelo da coroa na moita Eles não vão nem saber que eles estão sendo gravados pelo canal Bruno Clash ao vivo Bora lá ver o que deu? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje aí nós vamos fazer uma batalha no duelo da coroa Isso aí, seguindo as regras do duelo da coroa Só que sem saber, sem a galera do meu clã saber que eles estão sendo gravados Então o que der vai dar, vai ser o primeiro contato aí na real né, jogando o jogo mesmo Acabei de chegar no trabalho, então tá recente Acabei de poder ter a oportunidade de jogar e eu quero gravar esse primeiro contato Com essa batalha diferente aí, escolhendo cartas doidas né mano Então eu vou gravar pra vocês aqui no canal Bruno Clash Antes, um recado aí pra vocês, cara, tá de pé linda A tatu dos 400k Se chegarmos a 400 mil inscritos até o final do ano Falta pouco hein rapaziada Eu vou tatuar aí ao vivo aqui no canal Bruno Clash Pra vocês acompanharem a dor, o grito, tudo, tudo, tudo Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu tatue E onde vocês querem que eu tatue Eu vou dar uma olhada aqui embaixo, se tiver respostas legais Vou fazer um vídeo reagindo aos comentários, beleza? Então participa aí e se inscreve no canal pra gente bater 400 mil, cara Vai ser ilayo, primeira vez aí uma tatuagem ao vivo no YouTube rapaziada Então vambora lá, vamo lá, vamo com tudo, vamo com tudo Vamo fazer aqui ó, vamo chamar uma batalha aí nos moldes do duelo da coroa Vamo lá, ó, tá duelo da coroa aqui ó Ah, batalha mistosa, o mestre Tiago pediu, não Vamo contra o Matheus aqui no duelo da coroa rapaziada Então bora lá Ai, tirou Vamo com o outro, vamo, vamo, vamo a gente pedir então Pedi aí, vamo lá Vamo aí no duelo da coroa e vamo ver o que vai dar rapaziada Foi Partiu, vamo lá, cemitério ou magos Cemitério Vamo lá, mais um Choque ou veneno Veneno Ahn, guardas ou goblins Eu quero goblins Balão ou horda de servos Eu quero a horda de servos E agora a gente vai torcer pra ele ter dado uma carta forte pra mim Pra eu poder usar de tanque Porque com as cartas que eu tô Impossível Ele me deu bruxa, me deu gelo, me deu esqueletinho, mano Agora eu tô com medo, mano Tô com medo de não ter vindo nada, cara Vamo jogar esqueleto ali e vamo de horda de servos Vamo ver o que vai dar Vamo ver se a gente pega ele desprevenido Ou não Ah, ele soltou ali as flechas Ele tinha flechas Bom, vamo lá, bora lá Conseguimos tirar um pouquinho só da... 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 da torre dele Vamo jogar o veneno ali pra poder tirar a vantagem do elixir que ele tem E vamo pra cima Vamo ver... é, pelo jeito... ah, veio mineiro pelo menos Nossa, nossa, nossa Defende, defende, defende Bruxa, bruxa Meu Deus Chegou, ferrou, 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 ferrou Já era Nossa Nossa Pro primeiro contato tá uma beleza Tá uma delícia Ô, mas tá uma delícia, viu Meu Deus do céu Que... que doideira, mano Vamo lá Vamo ver se a gente consegue reverter aí Tá embaçado Por enquanto tá embaçado Já era minha bruxa Já era minha bruxa Bom, vamo lá Vamo ver o que a gente consegue fazer aí Vamo mudar de lado E eu vou tentar congelar tudo que ele tem ali em cima Não, agora não Vamo matar primeiro aquele mago Então Nossa, agora ferrou Agora ferrou Nossa, mano Nossa Nossa Vamo tentar fazer Eu não consegui fazer meu combo ainda Vamo tentar congelar Esperar ele colocar a tropa que vai defender E vamo congelar tudo Congelamos Vamo ver o que vai dar pra fazer ali Nossa Ai, acordou Ah, não Deu muito ruim, mano Deu muito ruim Nossa Nossa Rapaziada Eu tomei um pau Cê é louco, mano Que doideira, mano Cara Ele caiu com Umas tropas muito doidas E eu caio com umas tropas muito doidas também, mano Muito louca Nossa Olha, a bruxa largou A bruxa largou o balão na torre Meu Deus do céu A bruxa largou o balão na torre, mano Tomei um arregaço, mano Tomei um arregaço, moleque Bom, vamo lá Vamo ver aqui uma aqui Vamo tentar mais uma aqui Alguém pediu Alguém chamou ali Não, batalha mistosa não, mano Ele não sabe Mas não vou aceitar É duelo da coroa, rapaziada Vamo lá Valeu Partiu Não é O voice tá pedindo Não é Cê não sabe, mas não é Bom, vamo lá Lápide Ô, pô Eu preciso de uma Uma carta da hora Deficiente, né, meu Agora eu vou com isso aqui Agora eu vou Que eu fiquei com raiva E vou com o mineiro também Vamo lá, vamo lá Vamo ver o que ele me deu aí De carta Tô com mineiro E tô com bairro de goblins Espero que sejam Umas cartas legais Mago E também esqueletinha, então Vamos soltar o esqueleto Nossa Nossa, mano Sai daqui, rapaz Caiu Boa Atiramos bastante lá Pelo menos, hein, rapaziada Atiramos bastante ali Pelo menos Só o Felipe aí Que tá batalhando comigo Ah, não Não, não Não Não, vou colocar aqui O mago de gelo O mago de gelo não Golem de gelo Vamos chamar atenção Aqui do Nossa Nossa, esses esqueletos Estão matando tudo Meu Deus Vamo lá Vamo tentar reverter ali Que negócio Tá louco, irmão Esse duelo é muito doido Porque vem umas cartas Nossa, ele errou O choque, né Vem umas cartas Muito loucas, cara Vamo colocar ali O mineiro lá em cima Agora Pra ver o que vai dar E vamo ver se a gente consegue Destruir aquela torre ali Rapaziada Bom, mais um tapa Nossa, mano Ficou por pouco Bom, vamo ver Ele tem o cemitério, né, mano Que é muito ruim pra gente Vou colocar agora um de gelo E mais uns esqueletinhos por trás Derrubamos Vamo ver o que vai dar ali Vamo ver o que vai dar ali Vamo lá Os golems começaram a correr Que nem uns doidos Vamo ver se vai dar ali Vamo dar Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Tomei um pau ali, né Nomás de lápide Vamos de... Ah, não, 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 não Não, deixa não Deixa não, mano Nossa, caiu Nossa Não, 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 não Nossa, ele usou Não, não Mano, o que aconteceu, mano? Eu me ferrei Você é louco, vamos Nossa, mano, tomei um varei ali do nada Que doideira, mano Nossa, mano, desequilitei agora Olha ele se protegendo Nossa, sem chance Tomei o segundo pau, rapaziada Não deu certo O negócio tá louco, com certeza ele vai passar aqui, ó Tranquilo Vou colocar aqui o... Sai daqui, sai daqui, sua chata Olha lá, agora com o veneno ele mata ali as minhas chances de ganhar alguma coisa É, foi pro saco, rapaziada Tomei dois paus aí do Matheus e do Felipe Não foi boa a minha estreia nesse tipo de jogo Então, bora ver como vai ser aí na hora que eu pegar o desafio realmente Como vai ser, se eu vou dar mais sorte, se eu vou dar menos sorte Eu não peguei uma mão legal, cara Não peguei, rapaziada Bom, mas é isso Acontece, então bora lá É isso aí, deixa aquele like se você curtiu esse vídeo Que foi uma tragédia pra mim Eu tomei um pau, rapaziada E é isso daí Espero que vocês tenham curtido essa zoeira Foi mais zoeira do que... Tipo, ser da hora pra mim, tá ligado? Foi uma... desastre Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Então, já mete o like Se inscreve no canal Pra eu poder aparecer com uma tatuagem Louca Até o final do ano, beleza? E comenta aí o que vocês querem que eu faça Esses dois são os dois últimos vídeos do canal, rapaziada Se você não viu ainda Clica neles pra poder ver Deixar seu like Comentar pra aparecer num momento salve Essa bola aqui embaixo Você clicou nela Você consegue se inscrever na hora E não perder mais nada, rapaziada Ativa o sininho E tem vídeo todo dia Tamo junto Um abraço Fui!